Tá, e aí? Conta! Aí! E foi isso? É que a gente foi se perdendo, não sei... Da onde que surgiu esse papo? Perguntou... Não, da programação. Léo Santana, El-chan... Com o Padre Walker. Não, a gente tava no Carlinhos. Tava no Carlinhos, na emoção ali. Na emoção, que foi no terceiro dia. Tá, aí você falou, o Léo Santana falou, tem um presente. Tem uma surpresa pra você. Aí começou a aparecer um vídeo do Tirulipa. E eu comecei a chorar nesse vídeo do Tirulipa, porque o Tirulipa falou muitas coisas emocionantes sobre a minha carreira. Sobre como eu comecei, sobre como eu lutei e tudo mais. E ele foi um cara que me deu muitas chances, me abriu muitas portas, me chamou pro filme dele e tudo mais. E aí, eu achei que era aqueles vídeos de aniversário que ia aparecer, que ia, tipo, ficar passando vários vídeos. O do Faustão ali, né? É, e eu pensei assim, caramba, não acredito. Não, e eu fiquei pensando, caramba, não acredito que fizeram isso no meio da festa. Porque, tipo, a galera vai morgar, né? Porque, tipo, aqueles vídeos ali são importantes só pra mim. Não é importante pra quem tá assistindo. E aí, no final do vídeo, o Tirulipa falou assim, e tem uma pessoa que chegou aí pra fazer uma surpresa pra você. Aí o Carlinhos entra com um buquê de girassol. Gente, tô arrepiada. E aí, como foi? Olha isso. Mas, amiga, assim, sabe quando parece que tudo fica em delay? Eu não sei se eu tava bêbada ou se realmente... Mas sabe quando vai ficando tudo em Matrix, assim, ó? Porque foi bizarro, a gente tava dançando, tá, 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 Léo Santana, pá, Tirulipa apareceu. Falei, hum, isso aí é feio, né? Tirulipa apareceu e eu já deu aquele choque. Não, e o Tirulipa apareceu só pra aparecer no feed. Não, o que que ele apareceu... Pra criar o conteúdo... Pra fazer uma entreguinha. Sabe quando a pessoa quer fazer a entrega? Não tava lá, mas queria tá lá, né? Não tava. Foi tipo o comercial do Jequitil. Ele fez, deu isso aí, assim, Tirulipa. Aí eu já fiquei assim, hum... É porque o Tirulipa, a gente tem o meme dele que tudo que acontece, ele posta no feed, pode não ser dele, pode ser de qualquer coisa. Então ele tinha que tá fazendo a entrega dele, entendeu? Então apareceu o Tirulipa ali, a gente sabe, vai ser uma entrega. Vai ser uma entreguinha? Aí do nada, tá, começou a falar, falar, fala assim... Quebra a cabeça, tá bem confuso. Você não sabia também? Eu meio que ouvi os buchichos. Só que eu tinha assim, eu falei, eu não quero saber porque eu quero também ter a expectativa do que vai acontecer. Eu sabia que ia ter uma surpresa, um kiki-kiki. Você não imaginava o que que era? É porque, assim, ficava rolando muita fofoca na farofa.